As obras do Lago da Zona Leste já estão bastante adiantadas, com previsão de serem finalizadas ainda neste ano. A informação é do secretário de obras, Milton Geller, que acompanha de perto todo o trabalho desempenhado pelas equipes da secretaria. O local terá todo o acesso pavimentado, iluminação de LED, estacionamento oblíquo, passarelas e paisagismo. Abastecido por dois poços artesianos, o lago terá água cristalina e será no alto, com três platibandas, degraus de acesso. Agora nós estamos finalizando, nós já escavamos todo o lago, a infraestrutura está praticamente finalizando, e agora está faltando o que? Faltando a jardinagem, terminando os estacionamentos oblíquos, porque aqui nós pensamos em tudo. É bom que se diga, é um pedido do prefeito, da administração, tem a mão também da Secretaria de Fazenda e Planejamento, o Sérgio foi importante aqui nesse espaço, nessa conquista desse espaço. Então nós estamos com 80%, praticamente 80% finalizado, finalizando mais 20%, nós vamos estar concluindo em 100%. Se preocupamos com a drenagem, aqui nós resolvemos um problema de drenagem, que é o do Vila Bela, resolvemos um problema de Vossoró, que nós tínhamos aqui na Iguaçu, fizemos aqui, nós pensamos em tudo. É bom que se diga isso. Nós pensamos em tudo, nós pensamos na logística, nós pensamos na mobilidade urbana, nós pensamos na qualidade de vida para a população que mora nessa região, nós ligamos aqui a Iguaçu, asfaltamos a Iguaçu, ligando ela até nas 242, é um importante ramal de escoamento também, aliviando as outras ruas, aliviando a São Francisco de Assis, que estava tendo um congestionamento forte. Agora, com essa liberação aqui, nós vamos poder melhorar a mobilidade urbana e também, o que é mais importante, da qualidade de vida para a população, que aqui vivia numa zona onde o lixão estava tomando conta desse local perto da Iguaçu aqui. Ainda, segundo Geller, o trabalho de drenagem feito no local resolveu um problema de alagamento de mais de 20 anos que assolava as famílias da região do bairro Vila Bela. Nós resolvemos aqui um problema crônico de mais de 20 anos de alagamento, onde as pessoas, onde as famílias sofriam muito, e nós acompanhamos muito de perto isso. Vocês da imprensa noticiavam isso todo ano, e não era uma vez por ano, era toda chuva que dava, 20, 30 milímetros, a água entrava para dentro das casas, o sofrimento das famílias, e nós resolvemos um problema de alagamento. Fizemos uma drenagem de quase 800 metros de drenagem, enteramos o tubo de um metro e meio, e muitas vezes, quando você faz esse trabalho, depois ninguém mais vê porque o tubo é enterrado. Mas a partir do momento que você resolver um problema crônico, as famílias estão tendo alento, passamos um ano com muitas chuvas, e essa drenagem serviu para essas famílias dormirem à noite, quando chovia. Hoje, graças a Deus e ao trabalho de toda a equipe, não entra mais água para dentro das casas, não alaga mais casas, não tem mais prejuízo para as famílias, não está causando mais prejuízo para a família. E o que é mais importante, as famílias podem dormir tranquilos, e também construímos um lago bonito aqui, onde a população está sendo valorizada. Aqui um terreno, para você ter ideia, valia 30, 40 mil. Hoje estão falando em 200 mil, 300 mil. Então valorizou. A partir do momento que você faz investimento forte, firme, focado, independente de onde o cidadão mora, você está valorizando as pessoas, e dando oportunidade para as pessoas também ter uma qualidade de vida, e também ter os seus imóveis valorizados aqui nessa região.